Quando pensamos em Albert Einstein, geralmente imaginamos um cientista com cabelos bagunçados e uma mente brilhante. Mas Einstein era muito mais do que isso. Vou te contar uma curiosidade sobre Albert Einstein, um dos cientistas mais famosos da história. Einstein era conhecido por seu visual desalinhado, mas você sabia que ele realmente não se importava muito com a moda? Ele usava várias cópias das mesmas roupas todos os dias para economizar tempo e energia mental, que preferia dedicar aos seus estudos. Sua famosa jaqueta de tweed e calças largas se tornaram parte de sua imagem icônica. Outra curiosidade interessante sobre Albert Einstein é que ele nunca aprendeu a dirigir um carro. Mesmo vivendo em uma época em que os automóveis estavam se tornando cada vez mais comuns, ele preferia utilizar o transporte público ou contar com a ajuda de amigos para se locomover. Essa falta de habilidade ao volante não diminuiu em nada sua genialidade. Aqui vai mais uma curiosidade interessante sobre Albert Einstein. Einstein tinha um fascínio especial pela música. Ele era um talentoso violinista amador e tocava desde criança. A música era uma grande fonte de prazer e inspiração para ele. Ele frequentemente tocava violino quando estava pensando em problemas científicos complexos, acreditando que a música o ajudava a relaxar e a abrir sua mente para novas ideias. Beethoven e Mozart eram alguns de seus compositores favoritos. 10 11 Tchau.